A nossa coluna Crônicas de Nova Iorque tem uma sugestão pra você. Desacelere e explore a sua cidade de bicicleta. Lá nos Estados Unidos, quem pedala é a repórter Juliana Morrone. Dias ensolarados, tardes longas, o verão é a estação ideal para o novaiorquino usar um dos meios de transporte favoritos. Essa aqui é a ciclovia à beira do rio Hudson, caminho para quem vai passear ou até para o trabalho. Nova Iorque tem mais de 300 quilômetros de ciclovias. Ter carro aqui é ter um problema. Faltam vagas, o trânsito vive engarrafado. Quem é chique vai de bicicleta. Alguns modelos fazem a gente voltar ao passado. Pensar naqueles tempos do cinema mudo. As lojas especializadas em bicicletas para a cidade estão vendendo como nunca. Elas têm umas características bem específicas. O banco, por exemplo, é mais largo para dar conforto. Elas não têm muitas marchas. Uma, duas, no máximo três marchas. O objetivo não é sair correndo. Pelo contrário, é pedalar, passeando, sem estragar maquiagem, sem estragar o penteado. Os acessórios são irresistíveis. Olha que engraçado. Esse boné aqui é um capacete. Tem também esse aqui, ó. Aparentemente é um chapéu australiano, né? Olha lá. Super proteção. Capacete de bicicleta. Nos tempos modernos, o antigo custa caro. O preço, 130 dólares. Dá mais ou menos uns 250 reais. O cestinho, hein? Julie é dona da loja. Ela mostra que o modelo retrô é ótimo para quem quer ir para o trabalho de bicicletas. Dá para pedalar de saias, levar o notebook aqui, jornais na frente, quem sabe umas flores. Andar pela cidade de bicicleta, além de ser chique, é um jeito ótimo de apreciar a arquitetura. Aqui na região de Tribeca, os tradicionais prédios de tijolinhos começaram a ser construídos em 1700. Já este destilo renascentista é de 1910, pertencia a uma empresa que vendia lã. Hoje, é um edifício residencial. Nesta rua, onde havia fábricas em 1800, agora estão apartamentos de luxo. De bicicleta, a gente vê a vida preguiçosa na cidade agitada. As caixas d'água sobre os prédios, marca registrada de Manhattan. A sensação é de passar por um túnel do tempo sobre duas rodas.